Agora sim, teremos início ao Fala, Casão, dessa terça-feira. Roda ou gira? Ah, gira a vinheta, vai. Para de fazer pose. Meu, vai e bate. Os jogadores estão fazendo muita pose. Olha a corrida. Vamos lá. Pergunta para o Casão. Fala, Casão. Tudo bem? Meu nome é Felipe. Queria saber se você acha que hoje o Edu Dracena está melhor que o Vitor Hugo. O Edu Dracena ganhou a posição na zaga do Vitor Hugo, né? É, o Edu Dracena tem experiência, né? Já foi campeão da Libertadores e isso está pesando, talvez. O Vitor Hugo foi um jogador importante ano passado no Campeonato Brasileiro. Faz gols de cabeça. Mas o Eduardo deve estar escolhendo um pouco mais de experiência nesse momento. Vigor físico, o Vitor Hugo tem mais. Mas o Edu Dracena tem posicionamento, experiência, sabe os atalhos do campo.